Amor, você tá atrasado? Você vai chegar tarde. Ah, amor, é que eu passei da hora hoje na cama. Ah, tá. Que hora você chegou ao longo da reunião? Foi uma reunião longa, né? Ah, amor, nem percebi, sabia? Foi tão longa a reunião que eu nem vi a hora que eu cheguei. Tá bom. Vou pegar sua roupa aqui pra eu lavar, tá? Olha, vou preparar seu café. Tá bom. Nossa, esse perfume meio estranho. Diferente. Não. Não. Isso aqui não tá acontecendo comigo, não. Amor, eu não vou vir pra jantar hoje de novo, tá? Tá, Pedro. Você falou alguma coisa? Não, tá tudo bem. Ah, então deixa eu correr pra não chegar tarde hoje. Tá. Olha, amor, você vai ter que me desculpar. Mas a gente não vai se ver de novo hoje na hora do jantar. Mas você não trabalha hoje só até meio-dia? Sim, mas hoje eu tenho uma reunião muito importante com meus sócios. Ah, imagino. Deve ser uma coisa muito importante mesmo, né? Sim, com certeza. Amor, você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Não, só dor de cabeça mesmo. Então você deveria tomar algum remédio pra essa dor de cabeça. Te amo, tá bom? Oi, Duda. Você pode vir aqui na minha casa, por favor? Tá. Eu prometo que eu não vou tomar tanto tempo seu. Até mais tarde. Oi, amiga. Sabe, meu dia hoje tá muito corrido. Mas pela sua voz de telefone eu fiquei bem preocupada. Então eu tô aqui por isso. É, eu não tô nem um pouco bem mesmo. Quer café? Sim, eu quero café. Mas me diz, o que que tá acontecendo? É, eu acho que meu marido tá me traindo. Ou melhor, eu tenho certeza que ele tá me traindo. Como assim, amiga? Eu acho que isso é impossível. O Pedro te ama. Sim, diz que me ama, né? Eu nunca imaginei que ele faria isso mesmo. Ah, amiga, eu acho que você tá imaginando coisas. O Pedro não seria capaz de fazer isso com você? Ah, isso que você acha? Até quando vocês iam me enganar e me fazer de idiota, Eduardo? Te enganar? É. Não. Agora você vai falar pra mim que essa corrente aqui não é sua? Não, amiga. Tudo tem uma explicação. Não me chame de amiga. Uma amiga jamais se meteria com meu marido. Ah, perra triste. Por causa dessa correntinha você vai fazer todo esse escândalo? Só uma correntinha? E o pior é que essa daqui fui eu que te dei de presente. Não é só por uma simples correntinha, Maria Eduarda. Sabe o que mais? Também por esse seu cheirinho aqui, ó. Hum, que mal fundível. Que eu vi na roupa do meu marido. E você esqueceu também que eu sou sua amiga, né? Lembra aquele batom que você usava? Que você deixa sempre na sua bolsa e ele tá aí ainda? Ah, esse mesmo, né? Que tava na bolsa do meu marido também. Bia, eu... Cala a boca! Chega, chega! Você é uma cínica! Eu abri a porta da minha casa, te contei todos os meus problemas. Tudo que se passava comigo. Você era minha melhor amiga. E agora sim que você me paga? Você era como minha irmã. Minha amiga, confidente. E você fez isso comigo, Eduardo. Bia, me desculpa. É... Não foi minha intenção. Eu não queria que as coisas acabassem assim. Só não se faça de vítima agora. Quando duas pessoas não querem, uma não faz. Então o Pedro não te obrigou de nada. Você sabia que isso era errado. E mesmo assim você fez isso. Você não me considerou um segundo, Eduarda. Ah, já que é pra falar tudo, vamos falar, né, Bia? Então, eu e seu marido, a gente saiu uma ou duas vezes. E foi o tempo suficiente pra fazer ele se apaixonar por mim. Pronto. Falei. Safada! Sai agora da minha casa. Eu não quero te ver nunca mais na minha vida. Vai embora. Beatriz. Chega! Eu quero que você morra. Pra mim, você é um lixo. Vai embora. Eu quero que você morra. 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 Eu quero que você morra.